Essa é a fragmentadora de papel GIMPEX JP850C. A fragmentadora que protege as informações dos documentos da sua empresa. Ela tem capacidade para até 15 folhas por vez. Você não precisa mais colocar folha por folha e assim ganha tempo de trabalho. Baixíssimo nível de ruído, baixo consumo de energia. Seu cesto tem capacidade para 26 litros. Além de manter as suas informações seguras, essa máquina vai te economizar tempo e dinheiro. Música